Se você é um jovem que gosta de aventuras e grandes emoções, prepare-se. Vem aí a maior festa da nossa igreja, o Acampamento Espiritual Amigos da Esperança. O acampamento terá início no dia 4 de março, com muito louvor, adoração ao nosso Deus, muita diversão, com programas humorísticos e esportivos, e ainda mais, um grande encontro com nosso Deus. O acampamento terá seu encerramento no dia 8 de março. Por isso, não perca tempo e faça suas inscrições, que serão até o dia 2 de março. Contamos com sua presença. Olá, moçada de Itararé. Estive passando por aqui na cidade e me pegaram para dar um recado para você. É que o acampamento de carnaval está aí, vai ser um retiro espiritual maravilhoso. Você participou nos anos anteriores, mas cada ano a moçada de Itararé se supera. Então, você tem que estar presente, tem que participar, levar seus amigos, momentos de louvor, de adoração, de recriação. Enfim, será uma oportunidade maravilhosa para você estar com seus amigos e juntos estarem com Jesus. Será uma oportunidade para você entrar em contato logo de cara com o tema do ano. Amigos da esperança. Esse é o lema da igreja, vai ser o lema dos jovens também. E será uma oportunidade de desafiar nossos jovens para o trabalho do Senhor, tendo uma grande visão, a esperança de que Jesus logo vem. Conto com vocês. Quem sabe a gente se vê lá no acampamento. Um abraço. Retiro Espiritual 2011. Amigos da esperança. Conto com você. Conto com você.